Oi meus amores lindos do meu coração, gente, tô indo lá no lixo e na caixinha do correio que eu vou pegar um negócio que eu falei lá no meu Instagram, que eu comprei e chegou, que é o meu perfume da Victoria's Secret comprei um perfume muito bom, gente e hoje é um dia, assim, muito especial por quê? bom, gente, porque eu tô indo comprar o meu celular eu vou lá comprar meu celular hoje todo mundo pergunta que celular que eu tenho tenho o Galaxy S10 eu amo a Samsung eu amo aparelhos Android eu nunca tive nenhum problema com esse tipo de celular, smartphone eu sempre gostei acho o Android, Samsung, né, no caso, que eu só uso os celulares da Samsung muito bom mas aí é uma questão de gosto mesmo porque a minha irmã é apaixonada pelos iPhone todas as linhas da Apple, ela ama muito é uma questão de gosto e os celulares da Samsung é maravilhoso, gente e eu tô indo comprar o Galaxy S22 que saiu já fazem quatro anos que eu tenho o meu celular o Galaxy S10, ele é muito bom nunca me teve nenhum problema algumas pessoas falam ai, mas o Samsung trava depende do celular que você tá pegando se você pega qualquer um com certeza vai travar mas se você pega os tops de linha tipo, eu tinha o S6 era excelente na época excelente, excelente nunca me deu nenhum problema só no finalzinho que começou a ficar velho e aí é questão de desgasto mesmo dos anos e aí o S10, gente, vai fazer alguns anos que eu tenho eu não tenho nenhum problema com esse celular nunca travou esse meu celular nunca, nunca mesmo amo as fotos dos Reels vão lá no meu Instagram pra você ver é tudo gravado com o meu S10 vocês falam dai, a qualidade da sua câmera é maravilhosa pois é, é gravado com o S10 as fotos que eu tiro também são tiradas com o S10 e é um celular muito bom só que aí saiu o S22, gente e eu já tô, tipo, bem atrás nem atualizei eu não sou muito de ficar atualizando sai um celular eu vou lá e atualizo não, depois de anos eu vou atualizar pra vocês terem uma noção eu tenho 10, já teve o 20, 21 e agora 22 e só agora eu vou atualizar o meu celular então eu vou comprar o S22 hoje vou levar vocês comigo eu não sei que cor que eu escolho tô na dúvida entre preto, branco ou rosé gold porque eu sempre comprei preto o meu S6 era um preto meio azulado esse meu S10 é um preto ai, gente, tô muito animada pra comprar eu quero só mostrar pra vocês bom, vou jogar aqui as coisas no lixo, ó não tem muita coisa não as pessoas jogam caixa aqui não, tá errado peraí, tá frio mas nem tanto só vou colocar a touca que tá ventando mas em relação a isso, gente então eu vou comprar o S22 é um celular muito bom eu já vi alguns vídeos até podcast eu assisti pra poder entender sobre a nova tecnologia desse celular ele é bem parecido pelas fotos que eu vi pelos vídeos, né assim, as reviews ele é bem parecido com o S21 com o S20 um pouquinho, eu acho só que a diferença é que o meu S10 ele é de vidro e o S22 também é de vidro eu até poderia comprar o S21 mas é de plástico atrás eu não queria de plástico porque o meu S6 era de vidro o meu S10 é de vidro o S20, 21 é de plástico então eu não queria eu acho que o S20 é de plástico também ou o S21 agora eu não sei então eu não queria plástico queria de vidro que eu já me acostumei gente, meu celular já caiu no chão umas 300 vezes o meu S6 ele já caiu de um segundo andar vocês acreditam? e não quebrou no chão de concreto mesmo não quebrou ah, eu não sei o que a Samsung tem que eles fabricam um celular que são muito resistentes a queda, né esse meu celular que eu tenho o S10 gente, o Varker já tacou no chão umas 300 vezes Giovana eu e olha só ele está intacto não está rachado não está trincado não está com nada e aí eu vi que está está um preço assim muito bom no Best Buy eu acho que está 749 eu não quero o Plus e nem quero o Ultra porque eu gosto de uma coisa confortável, sabe nunca gostei de algo muito grande porque se eu quiser algo grande eu compro um tablet mas é que eu gosto de minha mão é pequena então se eu tiver algo muito grande não vai caber no bolso ai, enfim então eu quero algo pequeno Best Buy ele está dando ele está com 50% a menos não, ele está com 50 reais a menos 50 reais não 50 dólares a menos então eu acho que compensa bastante comprar ai, eu estou falando assim porque andar no frio na neve está tão gelado e aí a gente fica até com aquele falta de ar assim enfim gente então eu estou super animada me fala aqui qual a sua marca de celular favorita se você tem um iPhone se você tem um Samsung se você tem um Motorola se você tem um Xiaomi eu acho que é assim que se fala esse celular que eu estava vendo também um vídeo sobre um homem que estava falando sobre esse celular que parece ser muito bom por sinal então me fala aqui qual a sua marca favorita e se você é acostumado com o Android ou não que eu quero saber eu, é questão de gosto como eu falei pra vocês então eu já sou acostumada eu gosto e é por isso que eu vou comprar mas outra coisa do perfume que eu vim pegar aqui o perfume que eu comprei da Victoria's Secret ele, o nome dele é Very Sexy ele é um perfume muito cheiroso eu até falei lá no Instagram esses dias foi domingo passado então eu não sei que dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo esse vídeo está sendo gravado numa sexta-feira no dia 25 de fevereiro então vocês vão estar assistindo na próxima semana eu acho não sei vídeos que eu vou ter que postar primeiro então tipo assim esse perfume ele é muito bom gente, muito bom pena que a Dociê não fabrica ele ainda não tem não tem até poderia dar um aviso aí pra eles se tivesse eu compraria todos eles fazem inspiração de outras marcas tipo Gucci Versace George Armani YSL esses perfumes aí super caríssimo mas ainda eles não fazem por incrível que pareça ainda não fazem da Victoria's Secret esse perfume eu compraria todos então vamos aqui pegar só falta não ter te agachado aqui olha eu queria que eu não 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 ai ai não gente olha como tá aqui o tempo tá assim tão claro o céu com esse sol maravilhoso escondido aí mas tá assim o chão deixa o pijama ainda a Giovanna tá assistindo o pequeno urso que é um desenho muito legal que eu gostava de assistir muito na minha infância acho que vocês conhecem muita gente conhece é impossível não conhecer esse desenho o tempo tá perfeito pra caminhar não tá tão frio assim só o ar que tá bem gelado tipo bate um ventinho e aí congela tudo hoje se estivesse sem vento seria perfeito sabe pra andar e nevou bastante ó nevou bastante tô com medo de escorregar fazendo com essa bota e é isso o Marcos tá em casa hoje naquilo tá trabalhando cheguei aqui dentro nossa nem se compara né aqui tá tão quentinho aqui dentro de casa tá tão frio lá fora o brinquedo espalhado aqui é os brinquedos do banheiro que o Riker trouxe pra cá mas olha vou mostrar pra vocês agora o perfume o nome dele é Very Sexy da Victoria's Secret é um perfume muito cheiroso se você gosta de um perfume que não é doce que é mais cítrico que tem um cheiro mais de limão esse perfume aqui é perfeito pra você sério ele é muito bom por isso que eu comprei porque eu gosto de perfume assim amo olha gente o valor dele eu acho que tá 60 e poucos dólares e eu paguei 35 online aham aí ele abre assim a caixa é toda linda olha só que perfume lindo olha eu tô apaixonada ó ele ficou lá a noite toda ele chegou ontem de tarde ficou a noite toda nesse frio assim meio que espelhado gente ele é muito cheiroso esse perfume muito cheiroso não por mim ele é bem cheiroso mesmo eu amei acabei de sair do banho já coloquei aqui uma roupa ó então tô toda de preto tô dando banho na Giovanna agora eu vou tirar ela e é isso gente então vou me arrumar pra gente ir Baby Riker vai junto o Ricky vai junto e vamos lá comprar o meu celular que eu tô super animada pra comprar o meu celular ai gente vou usar esse perfume maravilhoso aqui ó antes de colocar o perfume deixa eu tirar a Giovanna pegar a roupa dela a toalha e arrumar a menina né eu coloquei o cobertor assim entre o meio e as crianças tava tudo lá pulando na cama aí eu falei não vou deixar assim mesmo fica desse jeitinho e é isso Gigi tá pronto vamos pegar ela gente aqui o cabelo da Gigi eu dei um banho nela porque eu estava tomando banho e aí ela já foi tirando a roupa vem cá a Giovanna hoje tá com blusa de coração a de baixo é de coração deixa a mamãe mostrar o coração vem cá o coração vermelho big red ó esse daqui eu tenho um igualzinho é gigante e esse daqui tá pronto Giovanna tem que te encher esse cabelo tava tentando pentear mas ela não deixa vem cá vai que eu vou arrumar o Ryker vai usar esse moletom aqui ó ele tomou banho o menino não tá limpo mas agora tá todo molhado ó gente hoje ele deu três passinhos sempre que ele anda eu não consigo mostrar eu não consigo mostrar depois eu mostro pra vocês quando ele for andar de novo ai tem que tirar esse esmalte tá horrível olha só gente muita neve muita neve olha ali o cabo do Ryker como tá botado chão aqui ali ó é muita neve o céu tá lindo tá vendo o céu Giovanna que linda olha o céu nuvens branquinhos Giovanna bom gente agora é minha vez as crianças já estão prontas eu vou só passar chapinha aqui na franja e aí eu vou fazer só preencher minha sobrancelha e porque eu preciso preencher essa sobrancelha gente I'm the map I'm the map ó meu cabelo ele tá muito grande as pessoas falam ai corte seu cabelo corte seu cabelo vai ficar tão bonito se você cortar ele tá natural não fiz nada nele não fiz chapinha não fiz nada ela veio ele essa semana por isso que eu vou fazer na franja também nem penteei eu só penteei quando ele tava molhado e fiz um coque ele tá bem bem comprido ó bem comprido mesmo as pessoas falam corte seu cabelo dai corte seu cabelo deixa curtinho gente não não quero deixar curtinho agora quando eu sentir no meu coração a vontade de cortar eu corto eu não vou muito nas ondas dos outros não são coisas da minha vida que eu não vou na onda dos outros não peço opinião pra nome do meu filho que é uma coisa assim muito pessoal então nome pra filhos não vou na onda dos outros ah porque fulano pediu pra colocar esse nome não a gente faz a cor daqui eu e meu marido pra nome de filho Rick escolhe o nome dos meninos e eu escolho o segundo nome do menino e eu escolho o primeiro nome da menina e ele escolhe o nome composto porque aqui nos Estados Unidos nome composto é a coisa mais comum a maioria dos norte-americanos tem nome composto pode prestar atenção nisso a maioria é muito comum ter nome composto aqui eu não vou na onda dos outros em nome de filho escolha de nome pra filho e nem de corte de cabelo essas coisas assim não porque eu tenho que gostar sabe agora eu peço opinião ah sei lá uma decoração de casa onde que o quadro fica mais bonito em qual lado da parede aí é uma coisa assim superficial eu peço sim é conselho ideias e dicas mas nome pra filho gente nome pra filho e coisas que vai mudar em mim ou o corte de cabelo não então eu só faço assim ó não vou fazer no cabelo todo não eu sempre faço só na raiz mesmo porque meu cabelo ele tá bom lavei ele quando? antes de ontem então eu só vou lavar ele amanhã que é sábado pra ir pra igreja domingo né e aí eu já vou pra igreja com o cabelo limpo mas olha nada demais a pranja tá oleosa a câmera tá descarregando e aí eu vou só preencher minha sobrancelha e quando tiver tudo pronto eu mostro pra vocês tá preciso limpar minha sobrancelha quem limpa sou eu ó aqui tem um monte de pelinho ai vou fazer isso agora tá me dando agonia preenchendo aqui parece que tá marrom né mas é preto eu coloquei o preto na verdade o grafite que é o cinza aqui ó da paletinha preto e cinza e aí eu não sei preencher direito não tá eu faço aquilo que eu sempre fiz que é bem rápido né só preencho com essa paletinha aqui esse duo color pra sobrancelha e aí gente quando eu tiver meu cabelo tiver eu vou deixar ele solto eu acho tipo passar um batonzinho protetor labial pro frio e bora que bora tá bem alto né a TV as crianças estão lá assistindo o Raik é quietinho ai meu Deus é muito lindo meu neném gente olha o rosto da menina como tá para de ir lá fora ela tá abrindo a porta não come gelo não vai ficar doente vamos comer popcorn vamos comer popcorn o Raik fica sentadinho aqui ele já sabe descer da cama é meu príncipe mas ele tá assistindo você daqui tá fazendo o que aqui Giovana o que que tá fazendo fecha essa porta Giovana que frio Giovana vai comer pipoca vai independente que não gosta que ninguém ajude ela até pra abrir a porta é assim não tem que ninguém abra bom estamos indo nossa gente foi uma loucura sair aqui com as crianças é sempre uma loucura sair no frio com eles por quê? porque tem que colocar jaqueta procurar roupa de frio e bota isso e aquilo aí quando a gente sai do carro pra entrar em algum lugar a gente tem que colocar a jaqueta e depois tirar então sei que estranho ouvir um barulho também can't you hear that lonely symphony it's playing just for me it's the same old misery trying to bring me down and I just wanna cry out loud and tell you how I feel pegamos no centro e tem poucos carros aqui o Best Buy ali vou mostrar pra vocês aqui é o Walmart ali tem a Samsung e o Best Buy vai pra lá ó ai tirei meu esmalte gente tava melhor sem o esmalte tava muito feio né minha unha também ficou roendo não tá sem mas ó é aqui pra cá ali ó só esperar se calma passar ai eu nem quero ficar muito feliz porque sempre que quando eu fico muito feliz demais empolgada ansiosa tá errado que legal Mennonite dê oi tchau tchau a Sandra professora quem lembra dela gente a Sandra professora que engraçado a Daniela a Sandra professora Mennonite ela é muito legal gente eu fiquei olhando assim que engraçado gente enfim vamos lá chegamos ó é aqui que vende aparelhos eletrônicos coisa pra cozinha geladeira tudo tem aqui tudo melhor carrinho olha esse daqui pequenininho pra sair assim rápido ele dobra fácil eu amo esse carrinho vamos aqui ó a loja o baby rider tá bem engasalhado aqui ó a entrada ó então é isso ó vem cá vou mostrar pra vocês o que que tem os celulares que tem aqui porque tá conversando com esse homem enfim da faculdade que ele encontrou aqui e ó vou mostrar pra vocês ah não aqui é iPhone nossa olha esse mini que bonitinho pequenininho assim eu até gostaria se fosse pequenininho ó é minúsculo gente minúsculo adoro coisa pequenininha porque cabe na mão né é confortável eu gosto de conforto não gosto de nada muito grande esse aqui já é muito grande esse aqui tá um tamanho ideal esse aqui também mas eu não gosto de iPhone vem aqui pra ver Samsung cabe a Samsung gente deixa eu mostrar pra vocês um pouco de tecnologia olha essa câmera pequenininha que legal e aqui tem muitas opções tem até GoPro a Daniel gosta não sei se ela gosta agora né mas antes ela gostava bastante ai esse tripézinho eu amei que bonitinho aí aqui olha tem os drones são muito bacanas pra quem gosta de fazer uma filmagem de cima e aqui tem microfone perfeito vamos ver o preço desse microfone aqui tá 149 169 99 pra podcast o suporte legal né olha esse daqui eu queria que tivesse o preço tudo certinho porque não tem ali aqui não tem olha só eu queria um desse eu quero um desse dá 109 esse aqui dá 109 porque será qual a diferença agora eu quero entender quer entender ai eu queria um da Samsung eu amo Samsung demais gente eu gosto da TV da Samsung eu tenho a TV da Samsung eu queria a geladeira da Samsung eu queria o fogão da Samsung eu quero o celular da Samsung quero tudo da Samsung de tão fã que eu sou é sério eu amo Samsung aqui tem olha caixinhas de som olha só aqui tem babar eletrônica aqueles monitor né esse daqui tá saindo por 165 eu tenho um desse ah não é um tipo desse daqui eu tenho um desse esse aqui tá saindo por 169 ai tem esses daqui que são muito legais também 149 esses daqui 129 muito legal né ah é tudo pra beber olha até pra acompanhar os batimentos cardíacos do neném que legal 79 é um sapatinho que você coloca aí você controla no celular dá pra ver o monitoramento né que isso ai gente nem sei sério mesmo deve ser um negócio de massagem é porque o Rick tem um desse Rick tem um desse daqui 399 aqui ó é desse daqui ele tem bom aí aqui tem os fones de ouvido a Daniele tem um desse 149 good beats Neckim tá quietinho aqui Rick tá lá com o amigo dele tenho medo de comprar muito caro assim tipo de 279 e perder porque é tão fácil de perder um negócio desse né dá medo de comprar fones de ouvido sem fio aí tá lindo olha esse daqui pequenininho 79 79 dólares esse daqui 500 dólares 369 mesmo e esse daqui 274 peraí qual a diferença por que esse daqui tá mais barato esse daqui não aí tem esses daqui 359 vamos lá mostrar conheço muita gente que agora onda é isso não é mais DVD é assistir filme com isso ó ele pulou da TV LG que ele gosta muito vamos ver se é bom assim mesmo aham bom gente ó aqui tem alguns celulares da Motorola esse daqui tá saindo por 349 atrás dele é assim vamos ver a câmera se é boa porque eu gosto de ver a câmera porque agora que eu tô fazendo vários reels né tem que ter câmera não tá funcionando estranho não tá funcionando a câmera desse daqui é assim ó desse daqui é assim gostei desse daqui câmera muito boa e ele é assim atrás esse daqui é assim aí esse daqui é assim e o preço varia muito então esse daqui tá saindo 149 esse daqui 179 aí tem esses daqui ó também que são mais baratos 149 tem esse daqui a menina deixou uma foto tem esse daqui ai que bonita essa cor né 159 esse daqui tá saindo esse daqui é Samsung 399 vamos ver a câmera desse esse é bom não é gostei da câmera parece ser boa tem esse daqui ó que é o Galaxy não é o Galaxy é o Samsung Galaxy A112 ah esse daqui 599 esse daqui diferente 599 também e esse daqui 999 olha esse daqui 999 ele é muito estranho tocar assim até que é gostoso sabe vamos ver a câmera de frente nossa gente a câmera é top é sério a câmera é maravilhosa se um dia eu falei que esse celular era estranho a câmera dele é maravilhosa meu povo é sério muito boa vou colocar de papel de parede ela é muito boa a câmera desse celular aí você liga aqui vou colocar a minha foto de papel de parede gente é muito boa a câmera eu amei e o preço dele tá 999 aqui esse daqui é o Z Fold nossa vamos ver se a câmera também é boa eu gosto da câmera parece um tablet não gostei da câmera fica assim meio desfocado meio embaçado esse daqui é top ó é sério a câmera desse celular é maravilhosa muito boa muito boa mesmo vamos ver o vídeo nossa gente amei vamos ver gravado nossa é muito boa mesmo muito boa segurando ai mas tenho medo de quebrar esse daqui ó deixa eu ver se dá pra sentir dá pra sentir mas é gostoso assim tá o preço dele 1799 não gostei pela câmera não achei uma câmera muito boa agora vamos ver foto não gostei gente não vale o preço que tá não vale não merece esse daqui é o 21 ele tá saindo por 700 não é 700 a imagem é boa mas eu ainda prefiro a imagem do outro lá que dobra não sei porquê esse daqui é o 21 não gostei tanto esse daqui é o A71 não sei Samsung faz uns Galaxy uns sei lá umas versões tão os nomes tão complicados nossa eu amei é muito boa vou também tirar sério amei boa mesmo 3600 e vale pela câmera tá então se vocês verem o Galaxy A71 comprem é muito bom a câmera é top é top é sério de perto assim na câmera vocês vão ter noção mas de perto gente fica muito boa fica muito boa divide vamos ver vamos fazer o teste é ótima é ótima atrás dele é assim nossa gostei esse daqui é assim atrás não gostei é de plástico esse daqui é de vidro esse daqui é o Galaxy A52 é assim atrás vamos ver a câmera mais ou menos esse daqui ainda é muito melhor sério queria que focasse pra vocês verem e ficasse igual maravilhoso esse daqui esse daqui não R$499 não valeu a pena ver o vídeo não gostei bom o smartwatch eu gosto queria mas o preço tá carinho ainda vamos esperar baixar né quando baixar R$349 Baby Viker está aqui ai meu príncipe meu príncipe soltou ai meu ninizinho soltou aqui soltou agora vamos ver esse daqui ó o R$22 esse daqui é o Plus ai eu amei não sei ele é gostoso de tocar ele tá saindo por R$999 mas esse daqui é o Plus vamos ver a câmera né nossa gente sem brincadeira não é porque eu sou fã não mas é é maravilhosa a câmera nossa eu amei 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 sério muito boa vamos ver o ultra tá saindo por R$1.199 vamos ver a câmera não vejo tanta diferença assim não mas olha a câmera é muito real parece que é um espelho aqui gostei sério muito boa mas eu prefiro o pequeno porque esse daqui já tô achando enorme tô achando muito grande muito muito grande tô achando esse daqui é um trator gigante atrás não gostei ele é todo assim não sei ele é muito bem feito esse celular ai eu gostei mas eu quero o menor cadê o menor não tá aqui mas olha esse daqui essa linha aquele que eu mostrei pra vocês e esse daqui tem as melhores câmeras sério é na minha percepção tá cada pessoa tem um gosto diferente mas o que eu achei que esse daqui são as melhores câmeras mas eu gostei mais dessa esse daqui tá no portrait ó nossa eu amei amei olha o que eu queria isso daqui da samsung minha gente é maravilhosa eu queria tanto essa geladeira da samsung deixa eu abrir pra mostrar pra vocês o valor dela é 3.499 que caro queria olha só maravilhosa essa geladeira que eu queria eu queria um dia se Deus quiser um dia eu vou ter um dia em nome de Jesus eu vou ter essa geladeira que eu sou fã dessa marca gente eu amo samsung o fogão esse fogão nem tanto não queria ai que delícia de tocar nele é maravilhoso tocar nesse fogão gente ele abre assim é bem interessante mas não gostaria tanto de ter esse fogão esse microondas com certeza ah com certeza eu queria 629 microondas queria 1349 não queria o fogão não queria eu só queria pelo fato das tampas das bocas ser assim as bocas não dos negócios de ligar que eu esqueci o nome agora mas o sonho mesmo é ser a geladeira 300 3.499 o fogão 1349 meu sonho é aqui aqui essa daqui 1499 ai eu amei eu amei nossa é muito melhor que a água é aqui eu prefiro sabia do que é aquele negócio ai eu amei acho que eu gostei mas o espaço dessa essa daqui é mais espaçosa parece que essa tem mais espaço a outra gente eu acho que essa daqui tem mais espaço que a outra ai tem mais espaço mesmo que aquela cara essa daqui se um dia eu falei que era meu sonho não é mais porque não tem tanto espaço não tem 23 a outra 28 muito maior a outra muito maior só é o preço mesmo até lá um dia essa daqui vai estar baratinha olha essa daqui essa daqui tá 1499 essa geladeira da samsung e essa daqui tá 1899 mas também é porque o negócio de água é aqui amo 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 vamos ver o telefone gente tem uma péssima notícia eles ainda não tem aqui na loja o S22 o pequeno só tem dos grande o plus e o ultra sou triste Gigi espera Giovanna acho que vou ter que comprar online ah só porque eu queria tava tão feliz já vim aqui comprar sair de casa nesse frio ai gente tô muito triste sério tô muito triste gente que porcaria eu estou fazendo uma sopinha nós chegamos em casa eu ia passar no Walmart o Rick até falou vai 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 lá mas ai eu falei ah se não tem na Best Buy que é a loja de eletrônicos com certeza não vai ter no Walmart né gente porque tá todo mundo comprando assim não comprei lá na loja mas a gente tá comprando online ai quando chegar eu vou mostrar nesse vlog ou seja eu não vou finalizar o vídeo esperar pra quando chegar não vou mostrar tudo aqui vai se passar uma semana alguns dias eu acho que vai levar alguns dias pra chegar e quando chegar ai vou mostrar nesse vídeo bom a sopa tá aqui é uma sopinha de feijão eu adoro fazer sopa de feijão quando sobra feijão um dia quando eu fizer de novo eu vou mostrar pra vocês passo a passo mas ai sobrou um pouquinho então eu coloquei bacon linguiça macarrão batata cenoura abobrinha é uma sopa bem gostosa eu amo o Riker ama e o Rick gosta a Giovanna não é tão fã pois é mas eu vou falar pra ela que é tipo miojo vou falar gente é miojo ó macarrão se eu falar pra ela que é miojo ela vai comer mas assim gente em relação ao celular eu vou mostrar pra vocês quando chegar qual foi que eu comprei assim que chegar chegou o correio eu trouxe aqui em casa eu já vou abrir vou fazer um unboxing vou mostrar pra vocês e ai lá no meu outro canal eu falo o que eu achei mostra a qualidade a diferença vou comparar junto com o S10 e o S22 vou mostrar pra vocês aqui qual foi que a gente tá comprando a gente tá comprando na mesma loja que a gente saiu foi esse daqui ele não é o plus nem o ultra ele é bem bonito tem nessas cores preto preto é bonito também o verde esse daqui esse daqui eu não gostei também que é o ultra o branco é bonito o branco eu compraria se não tivesse o rosa eu compraria o branco bem bonito então é isso meus amores estou aqui outro dia depois de alguns dias bom gente chegou o que eu tanto esperava o meu novo celular da Samsung o Galaxy S22 veio aqui dentro do pacotinho a gente comprou ele no Best Buy online porque a gente foi na loja vocês viram aí acompanhou pera aí ai gente eu tô muito feliz ó bom vem numa caixinha assim eu não vou mostrar aqui na frente porque tem as informações pessoais e tudo mais endereço coisa que vocês já sabem mas eu vou abrir gente e lá no meu outro canal eu vou falar pra vocês eu vou usar ele hoje amanhã no meu outro canal eu vou gravar um vídeo vou deixar o link na descrição e vou falar pra vocês o que eu achei do celular o que eu achei das novas atualizações né ai que lindo olha só a caixinha como é simples como hoje em dia eles não fazem celulares que nem antigamente a chavinha ok só tem um cabinho né USB tipo C eu acho é igual o outro mas não vem mais o adaptador pra carregar gente pois é mas olha só que lindo ai que lindo ai gente é muito lindo que lindo eu vou mostrar também as capinhas que eu comprei pra vocês lá no meu outro canal ai muito lindo é sério o tamanho dele é perfeito pra mim eu queria o pequeno esse aqui não é o plus nem o ultra porque eu gosto de celular pequeno que eu tenho a mão pequena então na minha opinião tá pra mim é assim menor até porque pela facilidade praticidade no verão sempre to andando com as crianças ai pra colocar num stroller né o carrinho de bebê então é muito mais fácil do que algo muito grande eu gosto de algo confortável e é muito confortável gente ele é lindo tá bem geladinho muito geladinho na verdade nossa é sério ele é todo lindo a lateral dele é de alumínio de vidro é lindo sério olha Samsung caprichou no design desse celular pegar um ai que a Giovana tá com o meu depois eu mostro pra vocês a comparação ai deixa eu ligar ele gente deixa eu ligar que eu tô super animada eu não vou tirar a película agora porque vai chegar a capinha de proteção vocês vão ver a capinha que eu comprei uma capinha ideal pra mãe pra mãe quem a mãe vai gostar gente mas ele é lindo sério ele é muito lindo eu não sei nem o que dizer pra vocês ó ele tá um pouco sujo que as crianças estavam usando assistindo um desenho ai eu tava usando essa capinha do ursinho pool olha só a diferença olha o tamanho esse daqui é um pouquinho maior mas ele é muito confortável o S10 esse aqui é o S10 e olha eu peguei o preto na época porque eu gosto de preto e branco ou assim a frente dele as opções vou deixar em inglês mesmo gente olha só só vem isso só isso não tem nenhum fone antigamente que saudade né antigamente a gente comprava celular vinha com fone carregador só vem essas duas coisinhas aqui de utilidade só isso gente ontem à noite nem deu pra mostrar pra vocês né o celular mas olha vai chegar a película ainda não tirei o plástico e tudo mais já coloquei uma peraí ó tá vendo que lindo peraí deixa eu mostrar assim um papel de parede muito lindo de Jesus ó muito lindo coloquei esse papel de parede então vai chegar a capinha vou mostrar tudo pra vocês eu gostei muito do celular vou falar o que eu achei sinceramente as minhas sinceras opiniões do que eu achei a diferença e tudo mais coisas que eu gostei e coisas que eu não gostei lá no meu outro canal eu vou deixar o link alguns vídeos do outro canal aqui nos cards ou o link na descrição então eu vou postar o vídeo na próxima semana falando o que eu achei do celular mas eu sinceramente amei eu achei ele muito bonito é muito confortável também eu falei lá no grupo né que eu queria um celular confortável porque gente no verão eu costumo sair pra ir no parquinho com as crianças então imagina eu com o Ultra que é muito grande que eu vi na loja carrinho de bebê o Riker a Giovanna minha mão pequena segurando o celular que parece um tijolo o celular muito grande então não ia ficar legal eu gosto de coisa confortável né é prática é praticidade do dia a dia da vida de uma mãe então esse daqui é do tamanho praticamente do meu outro Galaxy S10 que eu gosto também mas eu tô apaixonada nesse daqui tá apaixonada mas é isso gente vou finalizar o vídeo ó fica de olho no meu outro canal fica de olho aqui nos vlogs que eu sempre vou falar pra vocês o que eu achei lembrando que eu paguei 749 dólares nesse celular na Best Buy então você que mora aqui aproveita que eles estão dando 50 dólares de desconto pra vocês e valeu a pena valeu muito a pena e é isso tá bom se você gostou não esqueça de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou se você gostou me acompanhe nas redes sociais principalmente no Instagram e nas outras que tá linkadinho na descrição do vídeo também se você é novo se inscreve no canal ativa aqui o sininho pra sempre receber as notificações um beijo pra todo mundo fiquem com Deus e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau